Na Arquibancada Sede do Time Rocket Bilheteria Que legal! Hoje é dia de jogo! Pepper McCracken pode fazer seu ponto de número 500! Eu quero ver isso! Um lugar na fila da frente, por favor, Bob! Nós temos só uma entrada para o jogo e fica no pior setor! Então tá legal! Ei, gente! Ei, tem que ouvir aí, ó! A entrada é minha! Não é mais, não, seu engraçadinho! Um ponto! Eu diria que foi mais uma bola fora! Ah, qual é? Jogadão! E agora a jogada... Tem a jogada três! Está fora! E eu dentro! Com licença, senhor ladrão de entradas! Essa foi uma jogada espetacular minha! Mas pra onde fui aquele safado de marca maior? Aproveite bastante isso, Jota! Ah, seu fogado! Adeus, palhaço! Mostarda! Cadeiras baratas naquela direção! Olha só! Que conveniente, não é não? Eu estava mesmo procurando isso aqui! Mascote do time? Rock e o garoto foguete! Ah, já sei onde eu vou dar um assento a ele! Na lua! Corre! E corre! Isso! Isso vai dar para lá, Rockets! Atenção, fãs do esporte! Atenção, escutem! Está pra começar o sorteio! Quem está sentado na cadeira da sorte? Um sorteio? Tomara que eu ganhe! Isso mesmo, senhoras e senhores! Quem será um sortudo sentado na ala O? Será que sou eu? Eu entendi esse negócio de hoje alfabética! Vai fugir minha cabeça! Ala O! O de hora! Vejam só! Fui eu, O, sorteado! Tá bom! Um, dois, L, sete, M e N e final dois... Ah, ah, ah! Ih, é, sou eu! Ah, legal! Fila 57, cadeira 9! Ah, 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 ah! O que foi que eu ganhei, hein? Ah, 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 ah! Ah, peraí! Fuguetes não têm cabelo ruim ontem! Não! Minha nossa! Parece que as festividades da Independência vão ser a mais cedo este ano! Devolve a minha entrada! Ai, meu! Com essa ele vai ficar vendo estrelas! Não, é só com essa ele vailocks ativar des cedoções. Enfroichem! Montagem! Coroa! E agora voltamos ao nosso jogo normal. Ai, pica-pau! Isso aqui é porque eu sou legal. Isso aqui é porque você me provocou. Isso aqui é porque eu tô sentindo muita dor. Isso aqui é pra você não brigar com essa criança que eu trago dentro de mim. Espere um pouco. Sem ressentimentos, amigo. Sente-se e divirta-se. Eu não fui atingido por um caminhão, sabia? Ah, ainda não. Roubar sua entrada foi errado e eu estou arrependido. Por favor, pode se sentar. Não, senta você. Não, senta você. Ai, é todo seu. Não, não, não. Todo seu. Não, não. Eu insisto. Eu insisto. Minha nossa! É uma jogada forte rumo ao campo esquerdo de Pepper McCraken. Pode, deve. Na certa, ela vai pra fora. Tá aí. Eu vou ficar com a cadeira. E quem conseguir pegar essa bola será o ganhador de lugares na primeira fila. Uhul! Uhul! Obrigado! Sim, senhor! Yes! Gente! Mas essa jogada do pica-pau foi um espetáculo! Diz aí, meu bom. Que tal ficar com a cadeira pra você? Eu acho. Eu acho essa cadeira boa. Eu gostei. É tosinha, amiga. Ai, 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 ai... Ey! Correios. Ei, Joe! Meu cachorro quente! Ah, perfeito! Hã? A venda? Ai, que tristeza, Joe! Não pode vender a carrocinha? Onde eu vou achar um cachorro assim? Sim! Com essas salsichas deliciosas! Com seu molho maravilhoso! Eu não sei. Quem sabe na carrocinha do Leôncio? Eu nunca comprarei ele. O cara faz um cachorro da pior qualidade. Ah! Já sei! Ah, eu compro a sua carrocinha! Está bem, mas vale custar quinhentos paus. Quinhentos paus? Bastante espaço? Deixa comigo! Eu compro! O que está havendo aqui? Parece que desistiu de vender cachorro quente. Ele nunca soube! Ah, eu quero um cachorro quente, por favor. É pra já! Ah! Este é pra você e este é pra mim! Tudo bem, apenas um cliente. O próximo comprar aqui. Moço, me dá um cachorro quente aí, por favor. Este é pra você e dois pra mim! Ha, 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 ha! Droga! Assim não dá! Esta é minha esquina, pica-pau! Aaaaaah! 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 Volte sempre! Olha aqui! Olha aqui! Eu só tenho uma coisa a dizer. Chuma daqui! Você me paga? Opa! Aaaaaah! Uaaah! Isto vai dar conta do recado. Fiz mal o início do Geracão! Sou eu! Sou eu! Ah! Você pediu guerra! 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 Não vai mais vender cachorro-dente na minha esquina, meu senhor! Molho de Tomate Agora eu peguei você! Vamos lá! Ei, 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 ei! Boa! Boa! Puxa! Este é o melhor molho de cachorro-quente que eu já provei! Ai, a minha cabeça está doendo! Veja, pica-pau, o que você fez? Veja! Vai ver só! Gente, gente! Parem com isso! Com o cachorro-quente de vocês e o capital que eu tenho, podemos faturar melhor hoje! Negócio fechado! Legal, legal, legal! Legal, legal! O chefe sou eu! Quando puser minhas mãos em você... Não, eu sou o chefe! Mas eu sou! Disse não! Hoje não! Ai! Ui! Devagar, rápido! Seu terrorista de meia tigela! Não vai estragar minha chance de faturar melhor! Ah, não foi culpa minha! Tente me acertar! Tente fazer melhor do que eu! Não! Segura este! E 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 este! Se quer ser meu sócio, terá que ser mais rápido que isto, Leôncio! Pica-Pau em Viagem à Bavária Versão Brasileira, Herbert Richers Olê! Ah, finalmente umas férias na Bavária, terra dos bávaros! O que é isso aí? Boca livre e diversão também? Já! Tô nessa! Aqui é o tapete vermelho! Esses bávaros sabem como tratar um visitante! Nossa senhora! Esse é Gunter! Veio para ser meu melhor amiguinho! Ei! Mas que história é essa? Veio brincar com Guter... Ah, ah, ah! É divertido, ai, 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 eu vim pela boca ali Mas isso não é divertido Você brincar com o Guter e Guter deixar você brincar com tudo isto Quer dizer que se brincar com você, poderei brincar com tudo aquilo de graça? É isso? É duro aguentar esse rapaz, mas vamos ver o que vou fazer Está com sorte, Guter, pois brincar é o que eu mais gosto de fazer, viu? Ah, ótimo, 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 ótimo Este será nosso aperto de mão secreta Mas que guri safado, ai Só que eu também já fui guri Ah, isso aqui é que é vida Relaxar o dia inteiro, a noite toda E ficar imaginando um jeito simples de manter o Guter ocupado, não é? Ei Ótimo, 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 ótimo Vamos brincar de batalha naval Ya, ya, ya Muitaremos do que você quiser, guri Agora eu vou usar esse barco e você procura o seu Tá, tá, ya, pica-pau Isso vai ocupá-lo por uns tempos Fogo! 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 Ah, vamos ver então como é que vai ser Ai, 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 ai Matando! 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 Enquanto Gunter dorme, eu vou comer! E agora iniciando o segundo tempo! Então, fica a pau da pior espécie! Pensou que escaparia do super-herói bávaro? Oh, não! Achei você! Agora você me procura! Sou um coelho! Sou um coelho! Agora chega! Boca livre ou não, eu vou é dar o fora daqui! Você me achou! Me achou! Me achou de novo! Me achou de novo! Eu tenho que sumir daqui! Eu tenho que sumir! É, na verdade, ninguém segura esse pica-pau! Oi! Oh, você tá sempre me achando, pica-pau! Auf Wiedersehen, Gunter! Hum, agora eu mergulho na piscina dele! Eu sumo daqui! Minha nossa! Minha nossa! Minha desejo se realizou um novo amigo! Ai, não! Novamente não! Agora tenho com quem brincar! Eu estar feliz! Eu estar feliz! Oh, pica-pau! Oh! Ih! Então quer alguém com quem brincar, não é isso? Aha! Vem cá, Gunter! Achei você! Achei você! Achei você! Gunter, essa será sua melhor amiga! Não acredito! Você veio brincar com o Freda! Eu estar feliz! Mas que bom, amigo, será? Ai! Brinquem direito! Ai! Ai! Vou tirar uma chonequinha bávara! Ah! Você errou! Tem que me beijar! Você errou! Alô, amigos e vizinhos! Bem-vindos ao Estádio Dinky! Hoje assistiremos ao jogo final dos selecionados da Aliança Mirim entre os pica-pau e os mascadores! Esse é meu filho! É! É muito alinhado! Aquele lá é meu filho Chester! Oh! Rapaz simpático! Parece muito forte! Hum! Um ambiente amistoso de esportividade reina aqui esta tarde! Ah! Os empresários e os árbitros lá estão agora discutindo as regras do jogo! Bola em jogo! Credo em cruz! O arremessador aguarda o sinal! E aí vem ele! Curva! E agora comporte-se ou será convidado a deixar as preliminares! Você está eliminado! E chegou a vez de Chester! Vamos Chester! Vamos! Mostra a classe, filho! Muito bem! Defesa! Defesa! Ora, vamos Chester! Avance Chester! Avance! Avance! Conseguiu! Infração! Ora, não foi infração nenhuma, seu estúpido! Bem, parece que não foi mesmo! Valeu! Tchau! 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 Está fora! Hum, é isso mesmo, está fora Repita isso Está fora, Nanico E agora, atingindo a metade do segundo tempo A liderança cabe em ar Pica-pau! Oh, não tão forte Oh, espertinho Eu vou aplicar a minha jogada fatal Gostaria de ir para casa e voltar logo depois? Não, vou esperar por aqui Como está sua família? Bem, e a sua? Bem Desculpe, a sua bola está vindo aí Oh, é ela mesma Com licença Se não consegue logo o seu objetivo Trapassei, eu digo sempre São e salvo E assim chegamos ao nono turno Fica-paus na liderança Um a zero Vou conseguir, eu vou conseguir Esqueci minha luva Infração Claro que foi falta Não foi E assim termina outro jogo amiscoso Para promover amor ao vizinho Esportividade Harmonia E agora o melhor de nosso passeio, senhoras e senhores Nossa, é o famoso castelo de Pekinham Todos juntos Talvez consigam ver a rainha de relance se tiverem sorte A cozinha real Ai, sempre foi o meu sonho ser a cozinheira-chefe Sim, majestade Bolo de creme e bananas flambadas saindo num instante Por favor, me desculpe É assim que se comporta auxiliar de cozinha da rainha Auxiliar de cozinha da rainha? Não, não é Eu sou o grande leôncio O novo cozinheiro real Vindo da Suécia Este é o meu primeiro dia aqui Eu tenho de fazer o meu famoso bolo sueco Para a sua majestade Em menos de uma hora Você vai auxiliar o rão de chefe Nossa Se eu puder provar ao chefe leôncio Que eu sou boa de cozinha Posso me tornar a cozinheira real Vamos, querida Winnie Trabalhe, trabalhe Instrumentos de cozinha contados e conferidos, senhor Saia da frente, cheque Checar a consistência do bolo sueco Checar a consistência do bolo sueco? Ah, sim, sim, senhor Vamos lá Água salgada, mel Um pouquinho de marmelhada Até mesmo chicante Vamos lá Mas que história é essa Com todos os flores Desliga a máquina Tá bom Mas como é ela? Ah, desliga Desliga Cozinhar até o pôde servir em formas Ai, ai, eu acho que eu fiz alguma coisa errada Não, chefe leôncio, por favor Me deixe cozinhar alguma coisa E vai ver que sou uma verdadeira maga na cozinha Não, madame o Dini Farrar suas básicas aqui Besunte tudo em cinco minutos Ou está despedida Mas como é que eu vou besuntar tudo isso Tão de pressa? O lava-pratos Como eu sempre digo Na dúvida Improvise Aplicador de manteiga vai resolver Sem manteiga? Mas por quê? Ai, tá entupido O que é que você quer fazer? Arruinar-me Eu vou ganhar umas bocas recarras. Agora, agora que eu quero ver. Mas a receita está em suédo. Ai, eu não entendo nada. Ah, eu vou colocar mel. E talvez uma pitadinha disso, outra pitadinha disso. Sim, a sobremesa vai ficar ótima, com certeza. Hum, minha nossa, eu espero que a minha auxiliar esteja mais que pronta. Ai, será que eu exagerei naquelas pitadinhas? O quê? Isso não parece ser o meu bolo? Ah, não! Veja o que fez com o meu famoso bolo. Ai, não. Quem é o responsável por isto? Ah, sim, majestade. Minha auxiliar aqui é responsável por tudo isto. Ela fez tudo. Tudo, tudo. É uma auxiliar? Não é mais. Isso mesmo, está despedida. Despedida será promovida. Como? 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 Lene é agora minha cozinheira real. É. Adorei o bolo. E Leôncio será rebaixado auxiliar. Eu vou ser a melhor cozinheira real do mundo. Não, não, não. Eu é que sou o melhor do mundo. Não ela. Eu vou apelar a comissão soéca de sobremesas. Não seja tão dura com ele, majestade. Ele é um bom sujeito. Só é um pouquinho convencido. Que engraçado. Divertido. Muito obrigada. Pica-Pau em O Pica-Pau no Tupim. Mas mãe natureza, eu posso dar uma desculpa. Desculpa nenhuma, Pica-Pau. Você está muito preguiçoso. Eu voltarei depois para verificar. Ao trabalho, ao trabalho. Ai, não. Tenho mais de mil árvores para picar. E esta vez vou ter que virar a noite trabalhando. A menos que... Este aqui é o Super Coupim. Foi geneticamente criado em meu laboratório para... Para ganhar eficiência e ferocidade. Ele se chama Lester. Está olhando o que, seu cara de papalhão? Está bem, eu vou comprá-lo. Ah, oi, Lester. Pode sair e abrir os furos nas árvores antes que a mãe natureza apareça. Furos? Furos são para golfistas e pica-pau espectadores. É melhor você colaborar, amigo, ou então... Não, tudo bem no chulé. Eu quero um buraco nas árvores. Nada de eliminar as árvores. Você, por acaso, é o meu pai? Assim não vai sobrar floresta para a mãe natureza inspecionar? Ah, 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 ah. Vamos lá. Isso vai ajudar no apatê a pequenos buracos. Como um pica-pau. O único ruído que eu quero ouvir é este. Sim, senhor, esse carinha vai tornar minha vida bem fácil. Eu disse buracos pequenos, como se um pica-pau. Vamos lá, Lester. Aqui temos um pedaço saboroso. E depois... Ah! Faça o que os pica-pau fazem de melhor. Eu já percebi que esse cara é duro na queda. Ah, já vi que terei que mantê-lo sob rédea curta. Um bocadinho e nada mais. Depois para a outra ali. E... Depois para aquela outra. Experimenta isso! Se puder morder, um cupim morderá. Mas se um cupim não puder morder... Uma tinta invisível vai resolver. Assim ele vai sumir daqui. Depois eu vim para a floresta antes que a mãe natureza apareça. É um belo trabalho! Eu adorei! Mas cadê a casa? Minha... Minha casa? Minha casa? Hum... Ah, sim! Está bem aqui! Ha! Obrigado, otário! Agora em seus aposentos! Você não é meu pai para me dizer o que fazer! Chega de papo furado! Eu vou levá-lo de volta! Eu estou revoltado! Aquele cupim que me vendeu, ele é um... Monstro! Agora eu preciso de novas árvores! Depressa! Estas sementes especiais deverão resolver... Que lindo! Muito bem! Agora sim! Lester! Papai! Lester! O que você fez com aquelas belas árvores? Ele... ele mandou eu abrir buracos nas árvores, papai! Mas eu... Faça buracos! Seis mil seiscentas e sete, seis mil seiscentas e oito... Ora! Parece que o Pica-Pau finalmente resolveu trabalhar! Mas você, senhor cupim... Por que não está trabalhando? Eu? Nada de desculpas! Comece a consumir a madeira ou vou lhe dar uma lição! Ai, ai! Ai, Jack! Nada de desculpas! Eu falo sério, seu preguiçoso! Mas me escute! Anda! Espere! Assim não dá, por favor! Vamos, senhoras e senhores! Aproximem-se e comprem o seu lindo Pica-Pau! É um ser animado vivo! Totalmente vivo! Ele anda, anda, anda! E também pica! Vejam, vejam! Que bonitinho! Aproximem-se! Cada um adquira o seu Pica-Pau! Não é uma coisinha fofa! Adquiram! Ora, ora! Que brinquedos lindinhos! É isso mesmo, senhora! Adquira o seu! Levo você pra casa pro meu pequeno Ragnaldo! Puxa vida! Vida de rei! Dinheiro! Boia! Segurança social! Ora, ora! Vou levar esse bonitão aqui! Ah! Já estou fico! Iuuh! Reginaldo! Reginaldo! Olha o que a mamãe lhe trouxe! Ufa! Legal! Essa não! Não! Ele anda e ele pica! Eu vou me divertir! Ufa! Ufa! Ah! Ufa! 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 Tiro! Ah! Está doente! É? Eu vou lhe fazer uma operação! Reginaldo! É hora do seu lanche, querido! Traga seu brinquedo! Oba, lanche! Legal, dá água na boca, puxa! Ei! Boneco não come! Oba, bolo de chocola... Ei! Oh, Deus meu! Ovo errado! Oh, por Deus! Nossa! Oh, mas o que se passa? Foi ele, mamãe! Está tentando comer a minha comida! Reginaldo, você está dizendo lorotas. Sabe que bonecos não comem? Você não é um brinquedo, pica-pau! Sou também! Bonecos não comem! Comem também! Bem, eu vou descobrir! Vou preparar um sanduíche para você! Com pimentinhas, molho violento, mostarda picante, pimenta malagueta, nabos incandescentes... Tudinho para você! Coma! Ah! Precisa de mais pimenta! Ah! 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 Agoa, agoa, agoa! Mãe! Já vou, querido! Ele me acertou! Oh, esse lindo bonequinho não machuca ninguém! Brinque direitinho, querido Reginaldo! Ah, eu te esmago! Reginaldo! Reginaldo! Oh! Oh, Reginaldo! Pare, pare! Oh, Reginaldo! O que é que eu vou fazer com você? Tome, senhora! Use a psicologia infantil! Isso é que psicologia aplicada! Picolinho em cobertor elétrico Quem é a grande novidade? Cai muito bem! É o cobertor elétrico 2000! De tão quente faz o café da manhã na cama! Os ingredientes não estão incluídos! O cobertor elétrico 2000 não deve ser usado por mais de uma pessoa! Et cetera, et cetera, et cetera, et cetera! Tem aparência tão boa que eu até me animei! Sim, claro! Todos nós! Então que tal adquirir um dos melhores produtos do mundo? Você fará um excelente negócio! Para Picolino Você pode pescar ou então mergulhar! Aqui você passa os dias como quiser! O clima é ameno e às vezes quente! Prenda a respiração até seus pulmões explodirem e depois decida vir pra cá depressa! As ilhas são o lugar perfeito para passar das suas férias! Elas estão localizadas... Encha a pança e sente-se para admirar a paisagem até saturar seu cérebro! Adquira aquele bronzeado forte que sempre desejou! Fique bonito e viva a vida, a moda tropical! Ainda hoje... Olá, sou o mestre Cuca! Farto das rações e quer variar um pouco da areia receita! Só o que precisa para o prato suculento é um ingrediente! Ótimo! Ao menos agora poderei criar pratos que são uma festa! E o ingrediente secreto é... Hã? Hum... bichinho bem folgado! E Eric finalmente revela o segredo da traba! Daiane, o maníaco por detrás de tudo isto é... Hã? Esse cara é mais inconveniente do que uma caixa de peixe podre! E esta é a dança ULA! ULA ULA ULA! Hã? Como você é educado, amiguinho? Um momento, mas onde é que nós estamos? É... parece que o Natal chegou mais cedo este ano! Hã? Olha como ele dorme bonitinho! Vou levá-lo para casa para dormir melhor! Nosso filme desta tarde será Inverno Rigoroso! Inverno Rigoroso? Mas foi o filme que escrevi pedindo! Harry, está frio! Nem me diga! Não se faz mais filme de inverno como antigamente! Ele vai ver com quanto gelo se faz um homem das neves! este agruí é pequeno demais para nós dois! Este agruí é tão pequeno demais para nós dois, pinguim! Mas por que está acenando? Hã? Isto realmente molha meus olhos e ensopa meus pelos. Em instantes, uma reportagem que ninguém pode perder. Esta noite, daremos as respostas para um dos maiores mistérios da vida. Estamos sozinhos no universo. Os CTs existem. O mundo quer saber. Professor Smith, por acaso os CTs existem? Como cavaleiro, isto não devia me incomodar. Este é o problema com carne de pinguim. Faz digestão depressa. Está quase na hora do resultado da loteria. A loteria do Paulo Sul vai pagar 40 bilhões de dólares. Você poderá se divertir a valer com tanta grana. Mas fiquem certos, errou um número, perdeu. 14, 22, 64, 93, 56, 71 e o último número é... As férias que você desejou toda a sua vida. Só tem uma coisa que um cão adulto pode fazer numa hora dessas. Vamos lá, Charlie. Vamos curtir uma das nossas pescarias. Já vou num minutinho, Pique. É só dar um beijinho na minha velha. Sim, mãe. Tchau. Tchauzinho, amor. Até logo, viu? Tchau, Charlie. Divirta-se. Oh, amor, com quem você falava? Com a mãe. Ela vem para ajudar na limpeza geral da casa. Eu vou me arrancar já. Oh, bom dia, Charlie. Como vai, cara sogrinha? Bem, primeiro batemos os tapetes, vamos. Depois, lavamos as janelas. Depois, inseramos o chão. E depois, mudaremos o piano. Armário, me ajude. Bem, mãos à obra. Muito bonitinho. Imagine, Bessie. Charlie ofereceu-se para nos ajudar. Oh, mas não é gentil? Sim. Charlie, leve o tapete para fora e bata-o. Vamos, Bessie. Vamos tomar um cafezinho. Essa não. Sogra é um atraso de vida. Ei, Charlie, ainda não acabou de beijar sua velha? Um momento, Fica. Eu já acabo de bater nessa coisa. Não bata nela, Charlie. Nós temos pressa. Pelo menos, tiro uma com a cara dela. Tem nuvem de poeira? Já bolei uma ideia. Ligue o motor, Pete. Estou asfixiando. Vamos já, Pete. E para onde pensa que vai? Eu não ia. Eu fui, eu ia. Quer dizer, eu... Volte já para casa, Charlie. Já serviu pegar a gente pelo olhão. Um patinete. Tive uma ideia. Você sabe lidar com o Charlie, mamãe. Charlie precisa de um pulso firme, Bessie. Vovó, posso sair com o meu patinete? Pode sim, Júnior. Divirta-se. Obrigado, vovó. Obrigado. Ora, Júnior fica cada vez mais parecido com o pai. De fato. Às vezes eu tenho até medo da minha inteligência. Agora, homenzinho, bote sebo nas canelas para levar o piano para baixo. Eu vou é pescar. Não vou carregar piano nenhum. Sem dúvida que vai. Eu não vou. Coisa de louco. Eu devo usar a cabeça. Vamos lá, Charlie. Abra a porta, Pete. Eu vou de fininho. Calvite aí! Abra a porta, Pete. Ih, não vai dar. Sim, chefe. Está tudo calmo desse lado. Câmbio e desligo. Ei, você. Estacione no meio o fio. Puxa, sargento. O que foi que eu fiz? Ora, vocês me deixam doido. Oh, o que eu fiz? Ora, mas que pergunta. Está sem a chapa, sem os faróis. Mas que carro é esse? Schwarzman. Deve ser um desses dois carros importados. Deixe ver a sua carta. Oh, não. Licença para pescar. Diga o que está acontecendo. Sabe, sargento, a minha sogra. Oh, poxa vida, mas você tem sogra? Charnes, saia já nesse piano e volte para casa. Como fugir desse mado? Espere até deitar as mãos em você. Seu preguiçoso de uma fica. Devia se envergonhar. Silêncio! Essa é sua sogra? Bem, então vá para casa. Já tem problemas demais. E quanto a senhora? Para-brisa sujo, poeira no tapete e falta água na floreira. Conte de novo o que disse o policial, Charlie. Cuidado com o cachorro. Querem saber de uma coisa? Eu sou um cão de guarda. Aquele lá é meu amo, Coronel Blue Blood. Estou guardando a casa dele enquanto está lá em seu clube particular. Isso que ouviram tocar é a campainha. Eu volto já, já. Pacote para o Coronel Blue Blood. Assine aqui, por favor. Para o Coronel Blue Blood do Almirante Sperry, pequena América Antártica. Pode ser uma daquelas sementes que pulam. Ora, vejam só. Mas isso aqui é um pinguim para valer. Depois de viajar tanto, deve estar faminto. Eu vou lhe arranjar uma sardinha. Esse aí é Marlin. E é o troféu prêmio do Coronel. Ouviu? Preciso ser bem rápido. Vou ter que tirá-lo aqui dessa sala. Nada disso, amiguinho. Isso aqui é o troféu prêmio do Coronel Blue Blood. Hum. Mas que belo patifezinho. Miolos. Aqui em cima eu tenho muito pra ele. E aqui embaixo ele tem muito pra mim. Vocês viram só? Dessa vez ainda me saí bem. Vamos ver tudo bem direitinho. Cera para piso. Repetiu a doze. Vamos ver tudo bem direitinho. Preciso ficar de olho no cara. Ele não desiste. Repetiu a doze outra vez. Dessa vez eu vou me entender com o baixinho. Esse pinguinzinho quer me deixar nervoso. Eu vou dar um jeito. Ora, já está ficando monótono. É engraçadinho, mas precisa ir. Eu vou mandar você de volta ao Polo Norte. Eu sou um cão de guarda campeão. Isso é companhia de novo. Eu volto já, já. Pacotes para Smedley? Para Smedley. Sou eu. De Chile. Ele não precisava chegar a tanto. Smedley. Smedley! Smedley, eu voltei. Onde é que está isso atrapalhado? Smedley! Parece que esse vai ser um longo inverno. Onde é que está? E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto